Pessoal, vou tá fazendo um bombom de morango no copinho Vou tá usando esse chocolate meio amargo que eu comprei Aqui tem 300 gramas Vou tá levando ao fogo no banho-maria, pra tá derretendo Olha pessoal, tá derretendo já Olha meus amores, derreteu tudo já Agora vou deixar ele esfriar um pouco Pra colocar no copinho e levar na geladeira Enquanto isso vou dando um pique nos copinhos Olha pessoal, desse copinho aqui, 80 miligramas Vou dar um pique nele aqui Em todos Pra depois eu conseguir desenrolar Dei um pique aqui Assim, pra depois a gente conseguir desenformar Aí eu vou mostrando passo a passo Agora eu jogo de volta pra cá Tá Agora limpa aqui as bordinhas E vamos encher o resto Olha pessoal 10 copinhos 10 copinhos Vou tá levando por 15 minutos na geladeira Depois eu volto com vocês Olha pessoal, eu levei os potinhos pra gelar na geladeira Eu ia fazer 15, mas tô fazendo só 10 Pra você estar assistindo, tá aprendendo, né pessoal Então eu vou levar agora 50 gramas No banho maria Pra mim tá pôr no copinho, tá bom pessoal O liquidificador Leite condensado Leite condensado agora Que lá é creme de leite, pessoal Agora o chantilly Gelado O tangue Olha pessoal Terminei de bater já Olha a consistência Olha Vou dar noninho Vou colocar o granulado agora Aqui dentro mesmo Uma xícara Vou mexer Não vou bater não, tá Misturar bem Aqui dentro Olha pessoal Vê como já congelou Dureceu, quer dizer Olha pessoal Vamos com cuidado O chocolate Deu 5 copinhos na medida Vou levar pra geladeira pra endurecer Aí eu volto com vocês Depois de 20 minutos na geladeira Vamos desenformar Olha pessoal Que lindo Olha a delícia A textura Façam pessoal Olha a delícia E aí